Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Todos nós queremos viver uma vida de propósito, uma vida de significado. Queremos que a nossa existência importe, para que isso aconteça. Devemos primeiro viver uma vida de gratidão pelo que Deus fez por nós, e no topo dessa lista está Jesus. Quando confessamos com nossos lábios que Jesus é o Senhor, a Bíblia promete que seremos salvos. Isso não significa que não teremos dificuldades, ou a vida não terá problemas. No entanto, isso significa que nossa eternidade será estabelecida no céu com Deus. Não teremos mais que nos perguntar para onde estamos indo. Por causa disso, podemos experimentar o propósito hoje. Isso é realmente algo para agradecer. Comece hoje agradecendo por quem Deus é, e pelo que Ele fez por você. Reserve um tempo, para pensar no sacrifício dEle por você, e reconheça que Jesus é o Senhor. Você já admitiu a Deus que precisa de sua graça salvadora? Se não, você pode fazê-lo agora. Se você confessou, contou aos outros como essa decisão mudou sua vida? Se essa palavra edificou a sua vida, escreva nos comentários e compartilhe com seus amigos e familiares, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para ser notificado assim que eu subir o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe.